Chega pra cá, o médico que gui baixou! O médico chegou e já tá dando o atestador Calma pra lá O médico chegou e já tá dando o atestador Pode beber, pode festar Que amanhã ninguém vai trabalhar porque Pode beber sem preocupar Que amanhã seu patrão não vai ligar porque O médico chegou e já tá dando o atestador O médico chegou e já tá dando o atestador Fica tranquila que eu sou clínico geral Eu tô de plantão, sou o dono Olha o dono, é ó Fica tranquilo, pode beber sossegado Se tem qualquer coisa, ele assina e baixou O médico chegou e já tá dando o atestador O médico chegou e já tá dando o atestador O médico chegou e já tá dando o atestador O médico chegou e já tá dando o atestador Pode beber, pode festar Que amanhã, que amanhã ninguém vai trabalhar porque Pode beber sem preocupar E amanhã seu patrão não vai ligar porque O médico chegou e já tá dando o atestador O médico chegou e já tá dando o atestador O médico chegou e já tá dando o atestador O médico chegou e já tá dando o atestador Fica tranquila que eu sou clínico geral Eu tô de plantão, sou o dono do hospital Fica tranquilo, pode beber sossegado Se tem qualquer coisa, ele assina e baixou O médico chegou e já tá dando o atestador O médico chegou e já tá dando o atestador O médico chegou e já tá dando o atestador O Guiguipa chegou O médico chegou e já tá dando o atestador Obrigado.